Você pega o outro ali embaixo, Pé? Ali embaixo O que? Ah, é? Não tem jeito, né, Rocha? Tem que trabalhar com elas Isso aí, né? Não tem jeito, né? Olha aqui, Moch Eita, Dona... Isso aqui é a multiplicação de pão, tio O cara quando não tem maldade é assim, ó Eita, Dona! Quem diria, meu? Olha pra esse Tem bastante aí do pião E bonito, hein, Valt? Esse não dá pra pôr pra vender lá, não, Valt? Certo, tio Nós vamos comer outro dia, senão nós vamos pra comer, meu E grande, hein, Valtinho? Olha só o pão Eita, Dana... Faz 800 gramas, sem dúvida Pela largura do meio dele É um peixe bonito É bonito, pô Tem um vinho, mas muito saboroso E aí, de novo? Tem sempre aqui Mais uma? Vamos Essa, honra... Essa foi boa, hein, meu Caramba! Caramba! E aí, também tem três, né? É Aí, é Tem mais, pai Eles... Eles é danado, pô E aí, também tem três, né? Agora, que nem eu, sabia, viu? É, pão Olha os tamanhos, bicho Tá vendo? Deixa eu marcar Tá filmando, primo? Tô Que maravilha, não? Eita, aí sim, primo Olha, pão Olha, pão, velho Ha, ha Olha o rato que talvez não se solta a gente lá E a gente come a frisca Porque aqui no Piauí, primo A gente tem que pegar, limpar e comer Nada de congelar Prisquinho Da hora Passa o saco aqui na água, pai Será que acabou, primo? Será que acabou? Porra, as duas últimas redadas Surpreendeu nós, hein? Muito pouco, né? Ah lá, ó Viu? Pulou um grande ali, hein? Vamos voltar com a rede, volte? Então vamos voltar Só Então tá bom Ah, tá Tá bom Olha Olha lá, volte Olha lá Eita, danada Ia mesmo, pai Ia, tio É gostoso pegar a Piauí, volte É, tio, na vara Mas eu falei que tinha o meu mundo aqui Mas é que você ficava no sol também É Tinha muito jeito Não Pegamos uns 10 quilos de Piauí, ó Tinha, tinha, tinha Tinha, tinha Tinha, tinha 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.